Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que eu vou falar de 5 semanas num balão. E aí galera, eu sou muito fã do Júlio Verne, eu sou fã demais desse cara. Eu gosto demais das aventuras que ele desenvolveu, ele era um cara à frente do seu tempo em matéria de engenharia e invenções e possibilidades que o ser humano poderia ter. Como pode no século XIX a pessoa falar de ir à lua, de dar a volta ao mundo em 80 dias, ou de falar de uma viagem ao centro da Terra? Mas quem sabe até mesmo andar de submarino, numa época que submarino existia. Ano passado eu fiz dois vídeos falando sobre os livros do Júlio Verne, que eu vou deixar aqui do lado. No primeiro deles eu falei do 20 mil léguas submarinas e do viagem ao centro da Terra. E no segundo deles eu falei da volta ao mundo em 80 dias e da ilha misteriosa. Só que quando eu fui investigar, eu vi que o 5 semanas num balão era um dos livros dele que também era muito famoso. E eu fiquei com muita curiosidade, sobretudo porque o ambiente em que se passa a história é na África. Eu não trago à memória nenhum livro que eu tenha lido cuja história se passa na África. Aqui o Júlio Verne vai contar a história, como sempre ele utiliza aquela forma que tem sempre um doutor, uma pessoa muito inteligente, sempre tem um criado e um amigo muito forte, que é para trazer a força no caso da necessidade. Acontece que deu a entender que nessa época aqui, o que os europeus conheciam da Europa, aliás, o que os europeus conheciam da África, era que eles só sabiam o que tinha em torno do continente. E eles não conheciam a fundo todo o relevo, o que poderia abrigar ali o interior de todo o território da África, né? Ele relata sempre as histórias de outros aventureiros, de outros exploradores, geógrafos, que queriam mapear o local, né? Não só geograficamente, como demograficamente. E ele sempre relata que eles tinham fins trágicos, morriam ou por tragédias do relevo, penhascos, adversidades da natureza, por conta dos selvagens da África e por conta dos animais perigosos da África também, né? Qual seria a forma de atravessar a África sem ter essas dificuldades? Por cima. Já que não tinha avião, né? Vamos de balão. E mais uma vez o Júlio Verne traz nessa leitura uma aventura repleta de adversidades. Eles passam por cada situação, minha gente, que você fica, nossa, aí vai acabar, vai acontecer um negócio aí que não vai ser legal, mas sempre ele encontra uma forma de escapar, né? Sempre... Eu gosto muito dessa questão da inteligência, que sempre ele coloca nesses personagens, que vão saber exatamente como se sair de situações complicadas. E quando a inteligência não for suficiente, né? Nós temos aí a força do amigo, que ele sempre leva um amigo forte também. Então, aqui nós vamos ver, desde os selvagens, problemas com o relevo. Há uma passagem da história em que você sente a angústia da sede de atravessar durante dias um deserto, e que não corre vento, e que o balão fica estagnado no mesmo lugar. E, gente, a gente vai morrer aqui. E sem falar das coisas maravilhosas e lindas, espetáculos da natureza, abrigados na África, e que você, nossa, você consegue visualizar. Parece que você foi junto nesse balão. Sério. Imagine você aí sobrevoar um vulcão em atividade, em erupção. Nossa, ele relata bem o perigo que é isso, mas ao mesmo tempo o espetáculo das cores. O quão magnífico é, belíssimo. Há os problemas com os animais, né? Que voam, que querem atacar o balão, com os selvagens africanos, negros africanos, que ele coloca como selvagens, porque, na verdade, né? Eram povos que não conheciam nada dos europeus, e que vê aquele negócio passando no céu. Há, inclusive, a situação em que ele sobrevoa um vilarejo, e que há um sacerdote lá, e ele intima, faz um ultimato para que eles vá embora, vá embora. Eles passam a acreditar que é um deus, uma maldição que está recaindo sobre aquele vilarejo, né? E sem falar também dos povoados árabes, pelos quais eles perpassam e que também são bem perigosos. Eu só achei o começo da história um pouco arrastado, porque ele só vai entrar nesse balão efetivamente a partir da página 70. Então, das 70 primeiras páginas, nós temos toda uma discussão teórica sobre os possíveis perigos que permeiam o desafio de cruzar a África de balão. Há uma reflexão muito interessante no começo da história, na página 29. Algumas pessoas vêm a questionar o Dr. Ferguson quanto à utilidade dele realizar esse trajeto, né? Que eles falam, vai servir de quê? Vai servir para o bem da humanidade? E essa passagem traz uma reflexão muito interessante quando ele diz a seguinte frase. Numa tentativa de adiar a viagem, excetou uma série de objeções. Pôs em dúvida a utilidade e a oportunidade da expedição. A descoberta das nascentes do Nilo era realmente necessária? Estariam efetivamente trabalhando para o bem da humanidade? Quando, finalmente, os povos da África estivessem civilizados, seria por esse motivo mais felizes? Além disso, quem poderia garantir que a verdadeira civilização era a da Europa e não a da África? Ele traz à tona esse questionamento em dizer que, talvez, conhecer o interior da África ajudaria no processo de civilização daquele povo bárbaro e selvagem que haveria lá. Mas esse questionamento é muito interessante. Será que só porque nós andamos de roupa, andamos de carro, somos realmente uma nação ou um povo mais civilizado? Que é o mesmo questionamento que nós trazemos quando a gente vai refletir acerca de ocidentalizar ou modernizar os povos indígenas. É a mesma reflexão. Será que esses povos, mesmo na simplicidade em que habitam, será que eles não são mais felizes do que nós aqui, que temos computador e internet? O final da trajetória é o mais desgastante possível. Você fica, imagina, meu Deus, o que é que de ruim tem que pode ainda acontecer? A situação pode piorar e pode piorar. E mesmo piorando, será que nós vamos conseguir chegar lá, na outra costa da África? Eu não vou dizer, né? Leia o livro. O que eu posso dizer pra vocês é que é muito legal. E eu gostei demais. Leitura recomendadíssima. Eu vou deixar aqui embaixo também os dois últimos vídeos no qual eu falei de livros do Júlio Vé. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos. Eu adoro receber comentários. E até o próximo vídeo.